Música Olá, você que entrou aqui do canal do Youtube da Ponta de Social Meu nome é professora Erivânia Bernardino Eri, fica com Eri Bernardino Quem se conhece melhor do aula de ECA, Idoso, Marinha Penha, PCD A parte de legislação social aqui da Ponta E do canal do assistente social, nossos cursos online Vai lá, faz o curso, usa meu cupom, ganha desconto É toda comigo, legislação social é comigo Serviço social com a professora Cinti Que se garante mais pra você conhecer a gente A gente tem tanto curso online pro canal do assistente social Como tem livros pelas sociais Estou com vários produtos, acessa na loja Coisas lindas que são você vendo Mas a minha discussão aqui hoje é pra conversar do desafio ECA 10 dias Quem foi no Instagram do canal do assistente social Já conheceu o desafio E eu tenho certeza que você tá fazendo o desafio São 10 dias focado no ECA Ligado no ECA Vão te auxiliar muito O VADMECO do serviço social Que tem a legislação toda atualizada E o ECA Comentado a lei inteira Comentado em questões Eu mesma comentei junto com a professora Cinti Vale a pena você adquirir E vale a pena você fazer os 10 dias Cada dia um conjunto de artigos Cada dia uma série de questões Tá rolando lá no canal do assistente social no Instagram Vai nos destaques e faz Tem que fazer todo dia Não pode furar não Senão volta o primeiro dia E as questões que estão lá Que você já respondeu Eu comento aqui O primeiro bloco do dia 1 ao dia 5 Já tá aqui no Youtube O segundo bloco do dia 6 ao dia 10 Eu comentarei agora Junto com você Só lhe dizer uma coisa Só vem assistir esse vídeo Se já tiver fazendo desafio Se não Pula o vídeo Porque eu quero que você faça dia a dia A neurociência comprova Que as pessoas tem que estar ligadas ao assunto Falar de um assunto Escrever sobre um assunto Estar conectada a um assunto Pra esse assunto De forma natural Entrar no seu cérebro E fazer você gabaritar na sua prova Perfeito? Essa tática faz o desafio Eca 10 dias Fechamos? Pra isso Vamos começar a comentar as questões Vai ser assim O Jojo tá ali Vai jogar a questão aqui embaixo Eu vou ler aqui direto no meu celular Ele vai tapar aqui Meu celular E você vai ler junto comigo As questões que nós fizemos lá Aí você confere também Se você acertou Ou se você errou Perfeito? Destaques do Instagram Bota o Instagram do Jojo Arroba canal Goste de social Vai no meu também Arroba o Insta da Elin Eu só falo bobagem Vamos juntos Dia 6 Dia 6 começa aí A falar da política de atendimento Quem fez do dia 1 até o dia 5 Olha o vídeo anterior Que eu falo do dia 1 até o dia 5 Que vai até A parte do conceito Até lá Agora a gente começa A política de atendimento Na política de atendimento Foram duas questões Bora ver as questões A primeira dela disse assim Imediatamente Após o acolhimento da criança Ou do adolescente A entidade responsável Pelo programa de acolhimento Acolhimento institucional Ou acolhimento familiar Elaborará um plano individual de atendimento Certíssimo Artigo 101 Parágrafo 4 O que é esse plano individual de atendimento? É chamado de PIA Plano individual de atendimento Isso Cada acolhimento institucional A criança ou adolescente Que está sem o poder familiar Com o poder familiar desprovido Seja suspenso Ou seja destituído Que vai para um acolhimento institucional Um local Seja órgão governamental Ou não governamental Ou entidade de atendimento Governamental Ou não governamental Que recebe essa criança Adolescente Que está sem o poder familiar Suspenso Temporariamente Ou destituído Para sempre Recebe Na hora que recebe Essa criança Acolhimento institucional Ele traduz Só uma formazinha Os antigos abrigos Eles chamaram de abrigo O acolhimento institucional Para você gravar Com a sua prova Bizu Que é a questão de concurso De prova Tiquititas Mexe, mexe, mexe Com as mãos pequeninas Pronto, lembramos O acolhimento institucional É uma medida de proteção O acolhimento familiar Também é uma medida de proteção Que deve ser feito Com o plano individual De atendimento Pela equipe Multiprofissional Do acolhimento institucional Certíssimo Esse plano de atendimento Vai custar os objetivos Para dar aquela Criança que é adolescente Dentro do acolhimento Tem que ser feito Junto com a criança Adolescente Junto com os pais O responsável Se o poder familiar Tiver suspenso Que eles venham Conversar também Para ver como é Que vão superar Aquela situação Juntar de novo Essa família Se for isso Que a autoridade judicial Determinava Suspensão do poder familiar Se for uma destituição Vai preparar Essa criança Ou esse adolescente Para a adoção Fechamos? 101 Parágrafo 4 A outra questão do dia Dizia assim Intervenção Premeditada A intervenção Das autoridades competentes Deve ser efetuada Antes que a situação De perigo Seja conhecida Errado Não é, meu amigo? Isso aí São os princípios Que vão nortear A aplicação Das mídias de proteção As mídias de proteção Todo mundo conhece Você tem uma leitura Obrigatória Se você está fazendo Uma prova de concurso Seleção Assistente social Psicólogo Advogado Que tem a ECA No seu edital Você tem que saber O artigo 101 E saber Com os princípios Com quais princípios Devem ser aplicadas Aquelas medidas Do 101 Perfeito? Está lá no artigo 100 A resposta disso aqui Está lá no artigo 100 E aí vão ser várias medidas Uma delas É a intervenção A intervenção Precoce Não intervenção Premeditada Cuidado com essa besteirinha Na hora de prova Isso aí está errado Porque não é Premeditada É precoce Ah, ele foi Intervenção Premeditada Antes que aconteça O problema E aí vai fazer o que? Mãe de nada Vou descobrir Como é Que acontece o problema Antes dele acontecer Eu vou Não, né? O poder público Não tem esse poder Mas ele tem o poder De ir precocemente Tão logo Seja conhecida a situação Tão logo Vem os indícios Da situação Agir Então não é Premeditada É intervenção Precoce Artigo 100 Parágrafo 1 Inciso 6 Fechamos? Eu vou estudar De qualquer coisa Eu vou mandar Não sei você Vem 6 Fechamos? Bora adiante Na próxima questão Na próxima questão Eu vou falar de Já estamos no sétimo Dia do desafio Já começa a parte De ato infracional E aí vai falar Do Assim O adolescente Outra questão Certo ou errado O adolescente Que cometeu Ato infracional Tem o direito De solicitar A presença De seus pais O responsável Em qualquer fase Do procedimento Certíssimo Certíssimo É um direito Que comete A criança E o adolescente Ele vai Não O adolescente Porque a criança Ela não sofre O procedimento De apuração De ato infracional O nome desse processo Vai querer saber Se o adolescente Cometeu ou não O ato infracional É apuração Do ato infracional Procedimento De apuração Do ato infracional A criança Não responde Esse processo Não pode Era nenhuma criança Que matou alguém A ela Vai receber assistência E a ela Vai ser dada Medida de proteção Ela não cuidar Ela não sabe O que aconteceu Ela não entende O que aconteceu E aí a assistente social O psicólogo Conselho de tutela Atua junto à criança Perfeito Ao adolescente Comete ato infracional Ou seja Um crime Ou uma contravenção penal Que é chamado De ato infracional Quando ele comete Esse ato Ele passa Pela apuração Para fazer Se ele cometeu Ou não Judicial Ministério público Autoridade policial Autoridade judiciária E aí A qualquer momento Ele pode ter A presença Dos seus pais responsáveis Junto com ele Ah mas Depois meteu Os pais responsáveis Podem estar junto com ele Fechamos? Certíssimo É aí Do artigo 111 Inciso 6 Bora para a próxima Aqui do dia 7 Fala assim A internação Constitui medida Restritiva De liberdade Sujeita ao princípio De brevidade E excepcionalidade Está errado Porque é sim sujeita Ao princípio da brevidade E da excepcionalidade Quem disse isso Foi a própria constituição Tem que ser breve E excepcional Agora Ela é Privativa De liberdade Ela não só restringe Ela priva O adolescente Fica dentro de uma entidade De atendimento Entidade de internação Perfeito? Então Ela não só restringe Não pode estar o horário Não Ela priva Esse adolescente Se ela priva É uma medida Privativa O artigo 121 Sim Sujeita aos princípios Da brevidade Tem que ser breve É reavaliada A cada 6 meses E ele fica lá No máximo 3 anos E é excepcional A aplicação dessa medida Só se não tiver outra Que comporte A extensão do dano E os fins pedagógicos Que tem que ser dado Ao adolescente Se não tiver outra Aí é que vai A medida privativa A medida de internação Perfeito? Tem vários tipos de internação Internação sanção Internação provisória Quando a gente conversa em curso A gente pode falar mais Aqui Leia Artigo 121 seguidos Vamos falar Sobre a medida privativa De liberdade Fique no desafio Foque no desafio Quando o desafio é Dia 8 Agora eu quero conversar Bora lá Vê a primeira questão As decisões do conselho tutelar Não poderão ser alteradas Erradíssimo O artigo 137 Diz que as decisões Do conselho tutelar Podem sim ser alteradas Pela autoridade judicial A pedido de quem tenha Legítimo interesse E eu quero falar bem De conselho tutelar Porque eu sei Que é um tema Que está muito em voga Muitos de vocês Estão me assistindo Estão fazendo aí Prova Para o conselho tutelar Fazendo a prova Prévia Para depois Se candidatarem E poderem pedir voto Para o conselheiro Como é que funciona aí? Ah Abriu-se agora É de 4, 4 anos É data unificada No Brasil inteiro A lei municipal É que diz Se vai ter prova Se não vai ter prova Para o conselho tutelar A maioria tem Porque a resolução Do conando Pediu que tivesse As leis municipais Foram organizadas Tem uma prova De aptidão Para ver se a pessoa Sabe responder O mínimo do ECA Eu deixo a sugestão De você ter esse ECA Comentado na sua mão Para você fazer essa prova Para ser o conselheiro tutelar E eu sei Que para ser o conselheiro tutelar Íntegro Que lute Pelo ECA E que faça o mínimo Que o ECA determinou Que é o que o artigo 136 diz Zelado pelo cumprimento do ECA Você tem que conhecer o ECA Perfeito? Então faz o desafio 10 dias E saiba que Você vai trabalhar No órgão autônomo Não tem Juiz prefeito Que mande no conselho O conselho tem suas regras Dadas pelo ECA Suas obrigações definidas Eu acho que 136 É não jurisdicional Não tem poder de juiz Mas tem uma alta carga E um alto poder Administrativo De zelar Pela criança Pelo adolescente De requisitar serviços Para criança E para o adolescente Vale a pena Você aí Mergulhar E eu tenho certeza Que com pessoas capacitadas Como você A gente vai ter conselhos tutelares Muito capacitados Que vão conseguir cumprir O que o ECA determinou Por exemplo Eu tenho um curso lá no canal Viu? O pessoal quer conselheiro tutelar Vai lá dar uma olhada Artigo 137 Pode sim ser revista Uma decisão do conselho A pedido Que interesse Que interesse É aí O curso de turma Muitas decisões Toma Então lá no artigo 101 Até o acolho imensional Até o inciso 7 Para baixo Não Ele tomou decisões Pertinentes aos pais responsáveis Pode dar uma advertência aos pais Pode tomar várias medidas Que sejam determinadas Os pais responsáveis Pode aconselhar A orientar Artigo 136 Artigo 101 Artigo 129 De leitura obrigatória Fechamos? Bora adiante Vamos ainda No dia 8 Verificada a hipótese De maus tratos Opressão Ou abuso sexual Imposto pelos pais responsáveis A autoridade judiciária Poderá determinar Como medida Cautelar O afastamento Do agressor Da moradia incomum E a outra Maria da Penha Quando a mulher for vítima de violência doméstica ou familiar Também lá na lei Maria da Penha fala que pode impedir o afastamento do agressor da moradia incomum Agressor da moradia incomum com criança e adolescente não Com mulher vítima de violência doméstica ou familiar também não Fechamos? Bora pro último dia Não Dia 9 ainda Ai Tá certo Penúltimo dia Do desafio Eca Que você tá fazendo Manda foto pra mim Você fazendo o desafio Você fizer certinho Provas da neurociência Viu? Vai mergulhar No assunto Vai falar disso Com o namorado Quer falar de Eca Com a mãe em casa Ai mãe Porque tu não sabe do Eca Com as amigas Mandando áudio Mulher Tu sabia que eu descobri hoje Que o Eca diz isso Conteúdo tem que ser falado Lido Riscado Explicado Ouvido Nós estamos fazendo isso gratuitamente com você Vai lá no canal Olha nos destaques Arroba canal As redes sociais E aqui no Youtube Confere os comentários do vídeo Nós estamos sempre juntos Viu? Vamos lá 9º dia Compete ao Ministério Público Conceder a remissão Como forma de exclusão do processo Certíssimo Artigo 201 Um processo Que procedimento De apuração Do ato infracional O Ministério Público Pode sim conceder a remissão Que a remissão É o perdão Remissão dos pecados A vida eterna Amém O perdão O perdão do Ministério Público Estou falando para bisu de prova De concurso e seleção Ah O perdão do Ministério Público Pode ser concedido Antes mesmo de virar Um processo Porque ainda não chegou O Ministério Público Tem uma chance Ele pode arquivar Dizer Olha isso aqui não é crime Que o avalecente fez Eu vou arquivar Ele pode representar Representa a sociedade Contra aquele ato Que a avalecente cometeu E aí começa A fase judicial Desse procedimento Ou ele pode Remir Dar uma remissão Perdoa Foi uma coisa que você fez Mas Aqui a circunstância do fato Eu vou Fazer a remissão Artigo 201 E aí Só o Ministério Público Pode conceder a remissão Não, não, não A autoridade judiciária Também pode conceder a remissão Mas aí é conversa Para outra história A gente vê com profundidade E você está vendo Porque você está lendo Está fazendo o desafio Eca Está olhando cada dia Ainda pega o livro comentado Que você vai ficar Intininho E vamos adiante Ó Ainda tudo no dia São duas questões por dia A justiça da infância e juventude É competente Para conhecer de casos E caminhados Pelo Conselho do Telar Aplicando as medidas Cabrinhas Com certeza É a justiça da infância e juventude Que é a responsável O Conselho do Telar Se dirige diretamente É tanto que não pode ter parente Que seja juiz O Conselheiro e o juiz São parentes Da mesma com o Marco Não pode O promotor O Ministério Público E o Conselheiro do Telar Não pode Para evitar que se façam Algum tipo de amarro Algum tipo de falcatrua A ideia da lei é essa Então proíbe os parentes Entre o Conselho do Telar E os funcionários Do Ministério Público Do promotor No caso E a autoridade judiciária Da abada de infância e juventude Para evitar esse tipo de tráfico De influência Porque é aqui O Conselho do Telar Que se remete É um juizado Da infância e juventude Grave isso E gravou tudo É ali Mas se não tiver Visto da infância e juventude Na cidade Por exemplo A minha cidade é Aracoiaba A cidade que tem É um Ceará linda Quem está assistindo De outro lugar no Brasil Venha visitar Aracoiaba Eu sou louco Pela minha cidade Se você é Aracoiaba Não tem vara Da infância e juventude Tem um fórum só Que é comarca única Para tudo Tudo que resolve Um juiz só Um promotor só Um defensor público só Ei, nesse caso Essa vara Essa comarca única Faz-se fingir Que é juiz Da infância e juventude Perfeito? Então assim Fica assim na sua prova Onde tem vara Da infância e juventude É a ela Que o conceito Que está lá Se remete Onde não tem Vira A lei A comarca comum Se finge ser Se faz De vara Da infância e juventude Fechamos? Bora Para o último dia Dia 10 Ai, vai me destaque No Instagram Estou te dizendo Vai lá Eu ainda pego uns cupons E desconto Nos nossos cursos O ECA revogou O código de menores Revogou? Rasgou Botou no lixo Foi o ECA No artigo 267 Que diz Revoga-se o código de menores O código de menores Tratava a criança Como um objeto Como um copo desse Uma caneca A caneca dessa não A caneca dessa é linda Tratava como um objeto Para ser tutelado Como um objeto Para ser buscado Como um objeto Para ser possuído Por alguém O ECA não O ECA Entenda como um sujeito de direitos Que tem direitos fundamentais A vida A saúde A liberdade A respeito A dignidade A conversa familiar Comunitária A educação A cultura A exposta A lazer Um todo Os crianças e adolescentes E que pode Inclusive Ter direitos Que só cunha Dos pais E ele botou Alguém Para mediar Esse conflito Botou O seu Que está lá O que vai zelar Pelos interesses Da criança E colocou mais Colocou uma vara Na infância De juventude O ministério público Que é sempre Construído da ação Fechamos? Vamos adiante A última questão Diz assim Deixar o médico O professor O responsável Por estabelecimento De atenção à saúde Ensino fundamental Para a escola De comunicar A autoridade competente Os casos De que tenha conhecimento Envolvendo suspeita Ou confirmação De maltrato Contra criança Ou adolescente E aí pergunta Isso é uma infração Ou isso é um crime? Eu aproveito Para lhe dar um bisu Sobre isso A infração É o descumprimento De uma regra Que o ECA impôs Grave isso Como assim Eles vão descumprir De uma regra Que o ECA impôs? Quem foi que disse Que caso de maltrato Tinha que ser comunicado A O conceito telar? Quem foi que disse Que quando chega Uma unidade de saúde Um caso de suspeito Com afirmação De maltrato Tem que ser comunicado Com o conceito telar? Quem foi que disse Que chegou Numa escola Uma criança E ela tiver Suspeito Com afirmação De maltrato Criança ou adolescente Tem que ser comunicado Com o conceito telar? O ECA disse isso Lá no artigo 13 Por exemplo Ele vai dizer isso Perfeito? Lá quando ele fala Da educação No artigo 56 e diante Ele vai dizer isso Suspeito Com afirmação De maltrato Avisa o conceito telar Castigo físico Cruel Degradante Avisa o conceito telar O conceito telar É a porta de entrada Para o recebimento Das demandas envolvendo Criança e adolescente E o descumprimento De direitos Constantes no ECA Não foi assim? Se foi assim Se foi o ECA Que mandou Fazer Se você não faz É o que? Infração administrativa Pegou o bisu Se foi o ECA Que mandou Que a pessoa não fez É infração administrativa E crime O que pensou foi lá E foi de mal Criança é vítima Direta Da pessoa A infração Pode ser que não seja direta A infração Não fui eu Que maltratei a criança Eu só deixei De avisar o conselho Não está percebendo? O crime não Fui eu Que fui lá Cometi um crime Sexual Vísio Perfeito? Um grande bisu Então aí Deixou de cumprir Deixou de avisar o conselho Vai ser infração Eu estou adorando Ficar com você Desafio ECA 10 Mas eu espero que você Esteja gostando também Que faça a casa A cada dia E tamo junto Aí Para enfrentar Concurso de seleção Que tenha ECA 12 Vai ainda ter o PCD Estou até pensando Será que eu faço Um desafio Além do ECA Com o ECA 12 PCD Não sei Vai aí para o comentário Que eu ouvi um comentário Eu adoro ver você falando E vai Num canal bastante social Fazer um curso online Direto com a gente Que eu vou adorar te receber Tem cupom de desconto no Insta Chega lá Beijo grande E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.